E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste, desde o último dia na terra, galera, antes de tudo, eu gostaria de pedir muito obrigado, de coração mesmo, vocês estão ajudando demais o canal, galera, mas bota o like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, olha o que eu presenciei, abri meu jogo, já corri lá pra não perder o evento da moto, né cara, olha essa parada de descanso, veio aqui a caixinha de evento, que é 12 minutos, e veio aqui o vendedor, galera, esse vendedor aqui eu vou pegar ele e vou abrir as caixas junto com vocês que eu tenho lá na minha casa, beleza, mas vamos invadir aquecendo essa parada da moto aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, galera, vamos ver se vai ser carne de pescoço mesmo, a gente vai conseguir pegar muita coisa aqui, que a última vez a gente pegou pouca coisa, hein, beleza, não sei se é porque tinha horda, acho que era porque tinha horda aqui, beleza, nós entramos diferente aqui, galera, que parada é essa aqui, que parada é essa aqui, que tanta gente é essa aqui, rapaz, o cara já tá querendo aplicar no tubarão, acenei pra ele, beleza, rapaz, tem refém aqui, galera, que que é isso, que que é isso, bota no automático aqui, morri, galera, morri, eu não acredito que eu morri, que que é isso, galera, vamos colocar reviver aqui, que eu mosquei, galera, mosquei ali que tinha refém, cara, não sabia que tinha essa parada no jogo, que é isso, putz, grilo, será que tem a parada da moto lá ainda, galera, tô sem roupa nenhuma aqui, pô, não vai dar tempo, cara, não acredito nisso, galera, não acredito nisso, não, na moral, de coração, não acredito nisso, brincadeira, não, galera, vamos botar aqui, dirigir aqui, vamos ver se o evento tá lá ainda, ou já acabou, caraca, galera, tubarão deu mole, perdemos um AK de bobeira, galera, perdemos um AK de bobeira, olha isso, não tem mais evento, ah, não, tem um eventozinho ali, galera, eu vou cortar aqui rapidinho, que eu vou pegar eles aí, não vou perder tempo aqui, caraca, vamos pra casa logo, rapaz, o evento tá ali ainda, galera, já volto já, um minuto, galera, vamos lá, já equipei aqui rapidão, vamos ver se a gente consegue chegar a tempo, rapaz, mete o pé, garoto, mete o pé, caraca, não acredito, será que meu corpo tá lá, galera, vamos ver, vamos ver, que isso, que moleque, rapaz, eu nunca tinha visto aquilo, malandro, refém, deu pra reparar aí, galera, deu pra reparar, não, vamos lá, vamos lá, parada de motoqueira é essa, rapaz, e veio um montão pra cima da gente, galera, um minuto, vamos botar aqui, dirigir aqui rapidão, opa, conseguimos a tempo, que da outra vez não conseguiu, caraca, bagulho doido, repara aí, ó, evento, pá, vamos lá, galera, vamos com tudo lá, que aqui nós é insano, cara, aqui nós é carne de pescoço, vamos lá, que vamos entrar aqui, vou chegar metralhando, cara, vou chegar metralhando, porque, na moral, os caras vieram aplicar muito rápido, não deu nem tempo de eu botar na automática aqui, rapaz, vamos ver se o cenário volta o que era antes, não voltou, ó, galera, vamos botar na automática aqui, beleza, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, cadê eles, galera, aí, tô meio apreensivo aqui, hein, galera, tô meio apreensivo aqui, vamos lá, cadê, ó, já pegamos um ali, show, já pegamos um ali, cadê, cadê, os outros tão mortos aqui também, galera, tá todo mundo, rapaz, caminhonete aqui, rapaz, que evento é esse, galera, rapaz, não sabia não, galera, deixando comentar, olha isso, galera, ih, moleque, não, tô bobo com isso aqui, papo 10, tô bobo, matei muito fácil, galera, matei muito fácil aqui, show, pega aqui as paradas aqui, vamos ver o que tem de bom aqui, caraca, tem até caminhonete, falando, que isso, cara, não teve atualização no jogo pra ver essas paradas aí, deixa aí no comentário aí, vocês que vocês acham aí da parada aí, galera, deixa aí no comentário, não quero mochila, vamos deletar essa mochila aqui, tomo 100%, tomo 100%, vamos ver o que tem nessa caminhonete aqui, galera, para, ah, moleque, que bagulho doido, top demais, cara, top demais, também não veio nada nessa desgraça aqui, hein, galera, não veio nada, olha isso, cara, olha isso aqui, ó, rapaz, não acredito que eu vi isso aqui, papo 10, ó, deixar que é assim que a gente consegue, pô, pegar e fazer uma gravaçãozinha, que isso, cara, vamos abrir essas paradas aqui, tem fita, esse outro aqui eu não abri, ó, vamos ver, nisso aí a gente vai vir pegando as paradas aí, ó, já tomo o que aqui, vou jogar essa parada fora, não quero, também não veio nada de bom, nada de bom, galera, nada de bom, não quero isso aqui, beleza, cadê, vamos jogar essa pedra fora aqui, show, eu esqueci, sabe o que, galera, de trazer água, galera, esqueci de trazer água, uuuh, moleque, tem uma dozezinha aqui para a gente, que lindo, garoto, aí sim, aí sim, nosso casaco está aqui, beleza, vamos jogar essa calça para cá, que eu não quero a calça, o boné eu quero, vamos jogar aqui no lugar da madeira aqui, beleza, show de bola, tem uma moto aqui, ó, vamos ver essa moto aqui que tem para a gente ali, tem outro corpo ali, rapaz, opa, olha a moto, moleque, a moto está envenenado, ah, dei mole de novo no bagulho da água, galera, dei mole de novo no bagulho da água, vamos beber essa parada aqui, beleza, vamos dar um, vamos mijar aqui no corpo desse corpo aqui, galera, vamos mijar nesse corpo aqui, que eu estou boladão com ele, estou boladão, caraca, as mortes, está sinistra, galera, olha, ó, porra, era para mijar no cara, vai mijar na nossa mala, cara, pô, impressionante, que vacilão, hein, galera, que vacilão, beleza, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar aqui a nossa moto aqui, ó, vamos jogar essa parada para cá, vamos jogar a 12 para cá, essa parada aqui, galera, eu não sei se eu, não vou pegar essa parada aqui, vamos esperar, vamos beber essa água aqui, beleza, vamos jogar a bauxita para cá, galera, vamos jogar a bauxita para cá, beleza, show, vamos ver que tem no corpo desse otário aqui, não tem nada que a gente quer, nada de bom, beleza, fita aqui no corpo desse banana aqui também não tem nada de bom, galera, olha isso aqui na sua outra malinha aqui, nada de bom também, mas vamos pegar, vamos pegar aqui, que essas paradas aqui de repente a gente, vamos ver o carro aqui, cara, ele voltou para lá, impressionante, vamos ver o carro aqui, galera, ó, rapaz, que que é isso, vamos dar a volta aqui no carro aqui, agora sim, agora sim não tem nada de bom, vamos ver essa motoca aqui, uuuh, moleque, agora que eu reparei, cara, tem um baúzinho aqui, galera, tem um baúzinho aqui, tem uma paradinha aqui, show, vamos jogar aqui, rapaz, nosso vídeo de amanhã vai ser, uuuh, moleque, aí sim, hein, uma glockzinha aqui, show de bola, bota no lugar ali, beleza, o que a gente vai tirar daqui, vamos tirar daqui o, aqui, garoto, bom, é alumíniozinho, eu vou deixar um alumínio só, galera, um alumínio só, não faz diferença nenhuma aqui, vamos ver esse corpo aqui, vamos ver essa moto aqui, que tem nessa moto aqui, galera, galera, tá embolando o meio de campo aqui, tem que esvaziar essas paradas da moto aqui, é, vou perder o combustível, galera, vou perder o combustível, vamos ver aqui, uuuh, rapaz, galera, tá top demais isso aqui, cara, isso aqui tá muito bom, olha isso, deixa eu botar na minha moto aquele combustível, não, aquele combustível não dá pra botar na, acho que dá pra botar na moto, hein, galera, vamos ver aqui, vamos pegar nossa moto aqui, será que a gente consegue a tempo aquela casinha lá, rapaz? Vamos lá, vamos botar aqui, será que a gente esvazia aqui, não esvazia não, ó, não esvazia, caraca, mano, caraca, vamos ver o que a gente faz aqui, vou usar essa parada aqui, vou jogar esse, essa parada pra cá, vamos lá, vamos jogar aqui um galãozão aqui, ó, ai, encheu, putz, eu sou muito burro, galera, eu sou muito burro, na moral, sou muito burro mesmo, beleza, vamos jogar aqui o galão pra cá, tá maneiro, tá maneiro, vamos lá de novo lá nos corpos lá, galera, que eu fiquei buba agora, tem um corpo aqui estirado aqui com a, com a K-47, tem uma paradinha ali, beleza, isso aqui o que, galera, isso aqui, rapaz, caraca, moleque, o que que é isso? Equipa aqui com essa butina aqui, galera, impressionante isso, galera, impressionante, vamos equipar com esse, com esse capacetezinho aqui, que a gente vai deixar de fora esse pano aqui, beleza, vamos botar pra cá que essa comida aqui é top, galera, essa comida aqui é top, não sei mais o que eu pego aqui, galera, na moral, não sei mesmo mais o que eu pego aqui, vamos pegar a butina no lugar desse chapéu aqui, vou deixar esse combustível aqui de lado, beleza, chapéu aqui, vou deixar essa antena de lado, e vamos lá, vamos lá, que aqui tá bonito, hein, galera, aqui tá bonito, rapaz, a quantidade de arma que nós pegamos, cara, é muito, muita coisa mesmo, muita coisa mesmo, vamos lá, aqui também não precisa de nada, beleza, aqui, também não, e vamos meter o pé, galera, vamos meter o pé pra gente poder pegar aquela caixa lá, valeu, caraca, muito top, galera, aquilo ali era meu corpo, galera, era meu corpo que ficou ali, isso mesmo, caraca, meu corpo ficou ali, galera, tô impressionado, refém, malandro, tinha refém ali, eu quero ver esse vídeo de novo aí, dois minutos, vamos botar um correio aqui, galera, rapidão aqui, caraca, se o áudio ficar meio zoado, não esquenta não, porque tá batendo uma ventania aqui, cara, eu esqueci de fechar a porta, cara, entendeu? Tomara que não fique zoado esse áudio aí, com esse vento que tá vindo pra cá, cara, tomara mesmo que, caraca, esse daí foi um dos vídeos mais top aqui do canal, beleza? Amanhã, amanhã não, daqui a pouco, galera, o próximo vídeo vai ser abrindo vários baús de vendedor, galera, se eu não me engano, uns seis ou sete baús, então não perde, vai lá, hein, galera, vai lá, fica ligado aí no canal aí pra vocês verem aí. Rapaz, o que a gente vai fazer aqui com essa arma aqui, cara? Vamos usar essa daqui, vamos usar essa daqui, vamos usar essa daqui, não tem jeito, tem aqui, não só arma de fogo, malandro, só arma de fogo, cara. Olha isso aí, galera, olha isso aí, ó, uma, duas, três, quatro, é porque uma lá era minha, três na verdade, né, galera, três na verdade, vamos matar logo esse otário aí, show, não quero nada de pano, eu quero logo pegar uma paradinha aqui, beleza, galera, vamos acabar com essa arma aqui, que aqui a gente é carne de pescoço mesmo, não tem essa parada de economia não, galera, rapaz, que massa, hein, muito top mesmo, curti demais, hein, curti demais, olha isso, racha cuca, vamos equipar aqui, opa, o que a gente vai fazer aqui com o racha cuca, galera, vamos usar o racha cuca aqui, agacha aí, vamos pegar logo esse otário aqui por trás aqui, vamos fazer a limpeza aqui, beleza, show, ó, rapaz, moleque, mais uma, duas, na verdade, show, caraca, aonde veio parar a cabeça do puto, malandro, aonde veio parar, olha aqui a distância da cabeça do safado, malandro, olha a distância mesmo da cabeça dele, show de bola, tirou vida nenhuma nossa, galera, não tirou vida nenhuma nossa, vamos voltar aqui, vamos ver o que tem aqui de bom pra gente, tá, não tá vindo ninguém ali não, beleza, ah, isso aqui a gente tem que pegar tinta, cara, tinta, a gente tem que pegar tinta, e acaba, vamos ter que deixar o que aí, galera, agora complicou, hein, vou deixar um chapéu, malandro, vou fazer o seguinte, vou deixar o baú aí, galera, é ruim deixar o baú, hein, daqui a pouco eu pego ele ali, show, show, já era, caraca, malandro, pra onde foi a cabeça dele, rapaz, enterrou na terra, enterrou na terra, malandro, show o que isso, é um massacre, malandro, é um massacre mesmo, cara, a racha cuca, olha isso, caraca, só vou invadir de racha cuca, mano, só vou invadir de racha cuca, tu viu o rei, deu cambalhota, malandro, deu cambalhota o lobo, malandro, o lobo deu cambalhota, nossa vida não vai embora, que porcaria é essa, galera, que nossa vida não vai embora, que, ah, moleque, que que é isso, vocês devem estar pirando, que a tubarão tá louco, cara, mas juro por Deus, eu não tinha visto isso ainda, galera, eu quero ver um zumbi aqui, porque minha vida tá 100%, galera, que bagulho doido é esse? que porcaria é essa, galera, ó, ó, tá tirando ali, beleza, show, ah, porra, eu comi o bagulho lá, né, eu comi o bagulho, compadre, olha isso, malandro, vamos ver o que a gente faz com esse bicho aqui, cara, vamos ver o que a gente faz, tubarão tá bobo pra caraca, tubarão tá bobo, ó, meu Deus do céu, é muito, tá vindo aqui um, toma, mais um aqui, ó, show, parte no meio, agora me liguei, porra, como é que eu tô ganhando vida, porra, como é que eu tô ganhando vida, tô comendo a carne ali, porra, fiquei doido, né, caraca, galera, vocês, porra, não, não acredito, cara, juro por Deus, galera, vocês estão, eu tô bobo, galera, porque eu não jogo com racha cuca, cara, não jogo, mas, caraca, impressionante, cara, muito top mesmo, cara, muito top mesmo, coisa de irado, malandro, vamos ver, se tem mais zumbi, a galera vai pegar os zumbis, cara, eu tenho a racha cuca na cabeça deles, tem a nossa moto aqui, beleza, que tem aqui na nossa moto aqui, que dá pra gente fazer, cara, galera, acho que eu vou deixar essa, essa tinta ali de lado, galera, vou deixar essa tinta ali, só tem uma só, a gente tem bastante dela, tem umas 20 ou 40 delas, não sei, cara, essa a gente tem que botar pra cá, não tem jeito, apesar que tem tinta aqui, chapéu, cara, chapéu, boné a gente tem, né, boné a gente tem, vamos pegar aqui, porra, tem uma lata aqui, porra, a gente tá com essa lata aqui e não tá utilizando, galera, que isso, top demais, galera, top demais, agora eu vou fazer o seguinte, vamos lá no vendedor, galera, vou parar minha moto no vendedor, vocês vão ver o que que tem pro vendedor pra gente aí, quando eu voltar, eu já volto gravando um vídeo aí pra nós aí, porque nós aqui é carne de pescoço, galera, a gente aqui é carne de pescoço, caraca, eu acho que é do mal, malandro, do mal mesmo, vamos lá, vamos lá, beleza, eu vou enfrentar essa ordem, galera, meu muro é bem upado, vamos botar pra correr aqui, ó, vamos botar pra correr, vamos botar pra dirigir, aqui a gente vai gastar o combustível todinho, cara, até lá embaixo, ó, vamos lá, vamos lá, que eu comprei vários combustíveis com aquele ouro lá, porque eu fiquei lá, que o jogo me arrebentou, né, galera, o jogo me arrebentou, né, rapaz, não teve atualização, mas o jogo melhorou, vamos ver o que tem aqui pra gente aqui, a gente encerra esse vídeo aqui, mais tarde vai ter a abertura dos caixotes, galera, eu quero ver nesse vídeo aqui 1.500 likes, galera, hashtag até o final, valeu, eu quero ver quem tá assistindo o vídeo até o final aqui, vamos lá, beleza, show de bola, não sei, o nego fala que já matou o vendedor, né, mas eu não vou matar não, acendeu a luz ali, hein, galera, acendeu a luz ali, vou apertar um pausezinho aqui, ó, show, pra gente não perder, galera, vou encerrar o vídeo aqui, galera, eu espero que vocês tenham gostado aí, tamo junto, abração, foi!